Um vinho com 10 anos entra num inox, entra lá com 10 anos, fica lá com 10 anos. Um vinho com 10 anos, se entrar na madeira, se estiver lá há 10, 20 anos, está sempre a envelhecer. Por isso é que madeira tem que existir sempre. E havendo madeira tem que haver tanuejo, pôs com um ploro. Chamo-me Ricardo Botelho e sou tanuejo.